O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Estamos aqui na conta do Brokezada. Vamos tentar uma luva cobalt. Ai! Vamos tentar, velho. Com CALVO 100 dólares vai virar 130. Boa sorte. Com CALVO dá 30% de bônus. Não é depositou 100. Você está querendo uma luva de 300. Ai! 1.58 e fé, mano. Ai, será? Ó, pega daí. Dano 74. Aula em depósito no Insane pode participar do quê? Do sorteio mensal do Insane. Dos sorteios diários. E aí? Então, toma. Vamos comemorar, né? Então, toma, Brokezada! Olha lá! Apenas com o bônus. 9, 9, 9, 1. Deixa só eu ver um negocinho, Broke. Não é querendo tirar a emoção da vitória. Não é querendo ser o cara chatão do bagulho. Deixa só eu ver um negocinho aqui. Que coisa... Ah! 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 Mas está bom demais! Toma a luvinha, Brokezada! Parabéns! Só com o bônus, hein, Clã? A gente depositou 100. Entrou 130. Foram 1, 2, 3, 4 tirinhos de 7,50. O Broke hoje esquipou Red pra nós? Ah, o Broke hoje esquipou Red. Fez o trabalho de... Olha, o Broke hoje ganhou duas skins seguidas com 3,4%. Paulo, você não teria 7 tirinhos de 20 na Invisible, mas teríamos 4. Teria pego a Alphi, mas como é que a gente vai saber também? Podia ter sido só balo. Não tem como saber, não tem como saber. O Broke pediu pra gente abrir aqui a Chip Gloves Mini e a Chip Knife Mini, porque ele já está satisfe... Ah! Broke! Que que é isso aqui, my friend? Que que é isso aqui, Brokezada? Toma, mais de uma luva então, irmão. Double green. Agora vamos na Chip Knife Mini. Foi ele que pediu pra eu ir aqui, tá? Antes que vocês falem. Ah, Saulo, podia ter ido em outra coisa, mas top. Ele que pediu, tá arquivado no chat. Vamos aqui na Chip Knife agora. Ah, que que é... Não, 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 não. Oh, meu Deus! Tá cheatado. E vou provar que foi ele que pediu essa porra. Aquelas faca ou luva barata. Depois ele falou, Saulo Mini, né? Depois eu não vi. Mas não teria pego nada na Saulo Mini, não, confia. 9,97, não teria pego nada, na verdade. É, teria. Mas foda-se, né? Que isso, irmão? Nós depositamos 100 dólar, ainda temos 83 e já estamos com duas luvas e uma faca. É cupom calvo, caralho! Toma! Pode vender a faca e ir na Saulo Mini. Não vou vender porra nenhuma, não, Broke. Você vai pegar essa faca aqui. Não vende maluquice pro meu lado, não. Toma, Shadow Dagger's Rust Coat. Tá na conta. Profite é o quê, chat? Profite é bolso! Agora vamos pro Saulo Mini. Ele pediu. Mas eu acho quase impossível pagar outra coisa. Porra, acabou de vindo. Absurdamente. Imagina se venha um M9 Gamadopler, irmão. Imagina se venha um M9 Gamadopler, irmão. Não vem mais nada. Eu acho que não vai vir mais nada, meu irmão. Ah, mas se vier, pelo menos surpreende nós, né? Então toma! Não, não veio, não. Caralho, se não tivesse continuado na caixinha de faca e luva baratinha, tinha pego, Broke. Ou no aprimoramento com 0,5%. Mano, agora eu vou fazer um teste social. Será que paga mais uma com o Proveble baixo? Não, só de sacanagem. Só pra gente ver mesmo. Ah, não vai pagar essa porra, não, Broke. Me vê uma skin do duzentão. Imagina se paga. Não vem mais nada. Porra, irmão. Que God, hein, Brokezada. Mano, essa handwraps que ele ganhou provavelmente vai vir veterana de guerra. A veterana de guerra tá 1.941 reais. Com mais, 504. Com mais, 564. 3.000 reais. 541 dólares com depósito de 100. Aí, Brokezada, já pagou os bits aí de um tempo, hein? O dólar já chegou a 6, chegou a nada. O dólar hoje deu uma caída, né? É, se for comprar, por exemplo, de uma casa de câmbio, o dólar deve passar dos 6 reais. Por isso que eu indico, se você for viajar e usar o cartão Nômade. Cartão Nômade, inclusive amanhã tem sorteio de 501 pra quem tem a conta Nômade criada, que tem utilizado o código de indicação Saulo, S-A-U-L-L-O. O cartão Nômade cobra 1.1% de OF e o dólar deles é bem mais barato do que comprar de casa de câmbio. Inclusive, é mais barato do que você usar o seu cartão de crédito. Por exemplo, você chega em outro país com o seu cartão de crédito, você vai conseguir gastar lá, vai! Só que eles vão cobrar até 6% de OF com taxa administrativa. 6% enquanto a Nômade é 1.1%. Então se você gastar 1.000 dólares, mais de 6% vai pro cartão. Na Nômade é 1.1%. E eles ainda fazem a conversão do dólar no dólar de turismo. A Nômade é um pouquinho mais alta do que a do Google, mas não chega a preço de dólar de turismo. No cartão é dólar de turismo. Aí é fumo grosso. Pra quem quiser abrir a conta Nômade aí, o código de indicação é Saulo, S-A-U-L-L-O. Além de todas as vantagens da própria Nômade, quem usa o código de indicação Saulo, S-A-U-L-L-L-O, ainda participa de um sorteio de 500 reais todas as semanas e também ganha até 100 reais de cashback. Fechou? Pega a visão disso aqui. A Nômade tá com muita moral. Só de costa que você já sabe quem que é o homem? A Nômade usou tecnologia pra me fazer falar português, mas a melhor parte é que ela pode fazer o seu dinheiro falar inglês. Com ela, você investe no exterior sem sair do Brasil, direto no aplicativo. E claro, uma conta sem fronteiras precisa de um cartão aceito mundialmente. Para me fazer falar tantas línguas diferentes, foi preciso um pouco de inteligência artificial, mas usar a Nômade é inteligência real. Abra sua conta internacional Nômade. Que maravilha! Então vai lá, já abre a conta internacional Nômade, usa o código de indicação Saulo. Na hora que você estiver baixando aí, procura Nômade na sua loja de aplicativos. Faz os seus cadastros, coisa linda. Aí vai aparecer uma tela, quem te indicou? Você coloca Saulo, S-A-U-L-L-O. Você não precisa nem colocar um real, você já vai estar participando disso, 500 reais todas as semanas. Você só tem que criar a conta, verificar a identidade e ter usado o código de indicação Saulo, S-A-U-L-L-O. 500 reais, atoa. E tem uma outra novidade da Nômade também, eu vou solicitar o meu. Agora a Nômade tem cartão Black, Nômade lança cartão de crédito Black, com 3 pontos por dólar gasto, acesso à sala VIP, anuidade gratuita e muito mais. Eu acho que o cartão Black de início vai ser só para quem já tinha a conta na Nômade e usava, tá ligado? Já usava e tal. Talvez agora a galera mais nova vai ter que passar por um processo de aprovação. Mas já cria, vai que libera o cartãozinho Black para a turma. E tem como você investir na Bolsa de Valores americana, tem como você investir em dólar. Inclusive agora tem renda fixa em dólar. Se você não se sente seguro investindo em real, mas quer deixar o seu dinheiro em dólar, na Nômade você pode fazer isso também, fechou? É nóis! E aí E aí Tchau.